No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, informação aí da noite, as últimas do Grêmio que eu quero falar pra vocês. Tem notícia boa, tem notícia um pouco ruim pra alguns, mas a gente precisa falar sobre o que está acontecendo. E, cara, eu tô muito feliz com uma situação aí que eu vou falar pra vocês agora. Mas antes, eu quero lembrar pra vocês que aqui somos patrocinados pela Aposta Ganha e tu pode ganhar com a Aposta Ganha. Isso mais, tu te cadastrando na Casa de Apostas da Aposta Ganha, no link que está aqui no comentário fixado, tu ganha 5 reais pra tu brincar. Vai lá, irmão, brinca na Aposta Ganha que tu não vai te arrepender. Aposta Ganha patrocina também o Brasileirão e lá tu consegue com apenas 1 real já começar a apostar. Tem cotações muito altas e lembrando, tá, tu acertou lá o teu placar, o teu resultado, tu ganha no Pix instantaneamente. Isso é exatamente o que tu consegue sacar no Pix aí pra sua conta. Então vai lá, brinca na Aposta Ganha. Você aí, tendo mais de 18 anos, consegue aí brincar tranquilamente, beleza? Vamos lá então, curiosidade, informações de hoje. A primeira de todas, né, é que o Diego Souza se despediu aí do Grêmio. 38 anos de idade, Diego Souza se despediu hoje do imortal tricolor. Grandioso Diego Souza, artilheiro da Arena. Hoje fez uma declaração pro Grêmio ali, se despedindo e tudo mais. Acredito que ele não vai se aposentar ainda no momento. Eu acho que ele vai jogar ainda, pelo menos mais uma temporada, acredito eu. E o Sport é um dos times aí que ele poderia retornar e estão pedindo, estão fazendo campanha por ele por lá. É, por que que isso não chega a ser uma notícia ruim? Cara, o Diego Souza já não tava mais, né, com condição física aí pro Grêmio. Já fez tudo que tinha que fazer aqui no tricolor. E acaba sendo uma notícia boa, por quê? Se o Grêmio não quis renovar com o Diego, é porque tem condições de fato. E está tentando trazer algum centroavante. Isso é fato, o Grêmio não vai ficar sem centroavante. Hoje temos apenas dois no elenco, né? André Henrique e Luicito Soares. Grêmio que deve estar aí contratando um novo centroavante. Temos os nomes aí de Rafael Elias, né, o Rafael Papagaio, que eu falei ontem. E também Rodrigo Muniz, que está estipulado o valor aí de 4 milhões de euros, o passe do jogador. Não sabemos aí a quantas andas, né, as negociações de ambos, mas que o Grêmio vai trazer um centroavante. E isso é fato, o Grêmio pretende trazer aí na próxima janela. Mas não só são essas as notícias boas. Temos uma notícia maravilhosa, que pra mim foi uma das melhores. Luiz Soares relacionado para o jogo contra o Bahia. O que se dizia é que ele poderia não jogar essa primeira partida, jogar só a outra, né, a partida contra o Bahia, que é na Copa do Brasil. Não sabemos aí se ele vai a campo, mas está relacionado, nem que ele jogue poucos minutos. Outra grande novidade, Ferreirinha está de volta. Ferreirinha está de volta, o grande destaque da lista de relacionado para o jogo de amanhã. Então, Ferreirinha está relacionado. Com isso, o Grêmio ganha um jogador de velocidade ali para o seu elenco, para o time. Então é isso, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal. E vou estar ao vivo daqui a pouco, lá no canal, no Tag Games, fazendo uma Master League ali com o Grêmio, né. Obviamente, jogando a Libertadores. Vem com nós, vamos trocar uma ideia e vou estar ao vivo. Espero vocês por lá. Grande abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri